Tem uma máquina de contrato de um pedaço de concreto aqui embaixo A gente tem uma máquina de contrato de um pedaço de concreto A gente tem 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 um pedaço Não, é mais caro A gente tem um pedaço A gente tem um pedaço de concreto A gente tem um pedaço de concreto A gente tem um pedaço de concreto Valeu galera Ui A gente tem um pedaço A gente tem um pedaço